Olá pessoal, eu sou o Mário Jardel e estarei no Festival de Esporte Verão de Cluj. Não percam o dia 2 de junho com a grande presença do meu amigo Dica Adi e Dica Popesco. Espero vocês lá. Abraço. Olá pessoal, eu sou o Altyn Topia, da Turquia. Estou ansioso para vocês em Cluj, no festival de esporte, com o Sr. Adi e o Sr. Popesco. Eu vou estar lá, estar lá e gostar do futebol. Obrigada. Até mais. Hai lá mech, haideți să ne bucurăm de fotbal, atmosfera și de întâlnirea cu senzațional echipa Galatasaray. Vă pop și vă aștept.